Boa tarde a todos e a todas aqui presente no auditório José Ademar da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo em mais uma atividade do Programa de Saúde do Adolescente e para todos e todas que estão nos acompanhando pelo Youtube nesse horário que já está se tornando tradicional. Hoje nós teremos aqui o prazer da apresentação do Dr. Roberto Juliano, que vai nos apresentar o tema transexualidade. Obrigado. Saudação a todos que estão participando aí pelo Youtube, aos colegas aqui de trabalho. E às vezes pode chocar quem não conhece se esse tema tem a ver com o adolescente. Tem a ver com o adolescente, tem a ver com a criança, tem a ver com o adulto. E eu só, ele é complexo, é longo, a gente vai dividir em duas apresentações. Eu vou deixar a parte cirúrgica, operatória, para depois, só para a gente tentar entender o problema. Bom, esse cara aqui, eu adoro ele a despeito das falhas e algumas frases valem por uma vida. E essas duas são frases atribuídas ao Freud, somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. E a felicidade é um problema individual, onde nenhum conselho é válido, cada um deve procurar por si, tornar-se feliz. Acho que as frases levam à necessidade de reflexão, mas são extremamente explicativas. Bom, aqui são conflitos de interesse, eu não tenho nenhum conflito com a indústria. O que é homossexualidade? Homossexualidade que nada tem a ver necessariamente com o indivíduo transexual. Mas é aquele indivíduo que tem atração física e sexual pelo mesmo sexo. O homossexual não deseja nenhum tipo de correção da genitália, mas é diagnóstico diferencial do transexual. O que é travestismo? Que também não é transexual. É aquele indivíduo do sexo masculino que tem necessidade de vestir roupas do sexo feminino para satisfação psicossexual. Também esse indivíduo não deseja correção da genitália. Então, entendendo um pouco, transexualidade ou disforia de gênero, é aquele indivíduo que tem convicção de pertencer a um sexo oposto e deseja uma adequação do corpo ao sexo psíquico. Disforia de gênero, que é sinônimo de transexualidade, é portanto o indivíduo que acredita que sua identidade de gênero é incompatível com seu sexo biológico. Existem outros sinônimos também conhecidos aqui, só para citar, incongruência de desordem, transgenderismo, gênero de identidade de gênero, transexualismo, termo a ser evitado, e disforia de gênero, que tecnicamente é o termo mais utilizado dentro da área de saúde. Eu coloquei isso aqui para as pessoas, para tentar fazer as pessoas entenderem, não é muito fácil. Gênero é diferente de orientação sexual. O que é gênero? É como a pessoa se identifica. Eu sou homem, eu nasci XY, eu nasci homem e eu me identifico como homem. Mas eu posso ter nascido com o cariótipo, com a carga genética XY masculina, ter um corpo de homem, mas eu não aceito esse corpo. Eu me acho uma mulher. Essa situação é a do transexual, diferente da identidade sexual, diferente da orientação sexual, que é como a gente orienta nossos desejos afetivos sexuais. E aí, existe uma série de nomenclaturas que extrapolam até a literatura, o conceito médico, mas que a gente precisa entender. Então, o que é cisgênero? Cigênero é aquele indivíduo que se identifica ao gênero que lhe foi atribuído. Eu sou homem, me identifico como homem. O transgênero não se identifica. Eu sou homem, mas eu me sinto uma mulher. Eu nasci como homem, mas na realidade teve um erro. Esse é uma modalidade de transgênero. Diferente da orientação sexual. Eu falo orientação e não opção. Na realidade, essa história, que até às vezes o Estado erra, se não, você tem que ter uma escolha, tem que ter uma opção. Não existe essa história de opção. Na realidade, aflora em você a atração. Que pode ser pelo mesmo sexo, ou pode ser por outro sexo, ou pode ser pelos dois sexos. Então, o que é o bissexual? Ele tem desejo afetivo e sexual com homem ou mulher. O assexual não tem desejo afetivo e sexual. Por exemplo, você pode ter um transsexual, um indivíduo transexual que não tem desejo de ter relação. Então, ele é um transexual, assexual. E o pansexual, por exemplo, que é um outro termo, que tem desejo afetivo por várias modalidades, incluindo sexo com animal, etc. Existem outros termos que a gente não usa na literatura médica, mas que na sociedade vai sendo usado e uma hora vai ter que ser incorporado. Como o queer, que seria aquele indivíduo que vive numa fronteira. Ele ainda não se definiu se ele tem atração por homem, por mulher, pelos dois, etc. E outras coisas, como estado intersexual. São pessoas que tem uma genitália ambígua, que tem... Aqui é o termo médico que é aceito, que tem característica física dos dois sexos. Tanto as gônadas, testículo, ovário, como a genitália, que às vezes lembra mais a genitália masculina ou a genitália feminina. O Facebook dá 56 opções de gênero. 56 opções de gênero. Eu diria que a gente, para entender essa proposta, levaria mais do que uma aula. E aqui, é para a pessoa entender uma situação que não é tão fácil assim. Por exemplo, você tem uma mulher que se identifica com uma mulher e que ela é heterossexual. Ela tem desejo, ela tem atração por homem. Então, mulher, gênero psíquico feminino, orientação heterossexual. Vamos ver aqui, nesse lugar que eu assinalei. Você tem um homem, nasceu como homem, sexo biológico, XY, mas se sente mulher. Então, essa daqui é um transexual. Só que esse transexual, que fez a cirurgia, que se transformou com o corpo de uma mulher, ele pode gostar de uma mulher. Então, é um transexual, é um homem que investiu pesado na vida dele, transformou o corpo de uma mulher, mas gosta de uma mulher. Isso existe. Isso é uma situação, nós temos um caso, por exemplo, de um transexual feminino, quer dizer, homem para mulher, meio to female, fez a cirurgia de homem para mulher, tem um corpo bem feminino, e vive com uma outra mulher. Pô, mas você fez tudo isso, você não está arrependido? Não, não estou arrependido. Eu sou uma mulher que gosta de mulher. Isso pode acontecer. Como pode ter uma mulher que gosta de mulher e gosta de homem. Quer dizer, é uma transexual feminina que tem atração por homem ou por mulher, etc. Acho que deu para ficar claro o que é gênero e o que é orientação sexual. Então, a disforia de gênero, você tem o masculino e o feminino. O masculino é aquele indivíduo do 46XX que quer que se sente homem. E o feminino é aquele que se sente homem, nasceu 46XY e se sente mulher. Isso aqui já dá confusão, já vi aula que trocaram, etc. Então, acho que esse FTM, quer dizer, fêmea para macho, fimeio to meio, ou M para F, quer dizer, meio to fimeio, dá uma noção melhor para a gente. Eu acho que é um termo que causa uma forma de se falar que causa menos confusão. A disforia de gênero, a transexualidade, continua no código, no CID-10, como uma patologia. Isso deve sair. Quer dizer, existe um código, o CID é o Código Internacional de Doenças, o código F64, é colocado como a disforia de gênero, que consiste no desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto. existem outros transtornos que devem também sair desse código internacional de doenças. De qualquer maneira, o que é claro para quem trabalha com esse tipo de pessoas, que a disforia de gênero leva a grandes conflitos. Conflitos psicológicos, conflitos sociais, conflitos éticos, conflitos morais, conflitos legais, conflitos religiosos, ou seja, conflitos em toda sorte de ambiente em que essas pessoas vivem. E o diagnóstico nem sempre é fácil. Estes aqui são alguns dados que obtive do pessoal da Universidade de São Paulo, de pessoas, de 166 pacientes que desejavam a mudança de sexo. Na realidade, 76 eram casos de homossexualidade. 28 foram identificados como travestis, 2 não se conseguiu entender direito o que eram e 60 casos, portanto, um terço mais ou menos só dessas pessoas que realmente eram transsexuais. Portanto, às vezes, há uma dificuldade até dos profissionais treinados, habilitados, fazer o diagnóstico dessa situação. Uma das características da disforia de gênero é o desejo de realizar a transformação corporal, se identificar identificar o corpo com o sexo psíquico e isso inclui a genitoplastia. Mas nem todos transexuais querem fazer a mudança do genital, embora a necessidade de mudança do corpo seja uma constante. E aqui é uma situação interessante e que quem não lida com isso não costuma entender muito bem isso, mas a totalidade dessas pessoas se identificam com o sexo oposto já na infância e na adolescência. Então, 100% dessas pessoas praticamente tem uma identidade com gênero oposto logo no início da vida. Isso tem implicações importantes que nós vamos ver, porque, por exemplo, na legislação brasileira, cirurgias, intervenções que vão mudar o corpo só são permitidas depois de 21 anos. Fazer cirurgias só são permitidas depois de 21 anos por uma questão de legislação que a gente vai ver. e do ponto de vista de... Eu vou passar depois isso daqui, mas de qualquer maneira, mesmo que seja 18, é uma situação onde o corpo já está formado. E o ideal do ponto de vista de se ter uma estética, um impacto até menor na vida dessa pessoa seria interessante se começar antes. Mas aí, realmente, é uma das questões extremamente polêmicas. Alguns países já fazem isso, outros países são mais restritos. Existem muitos países onde não se faz a cirurgia, não se aceita isso. E na história, nós lembramos até um colega nosso, um professor, uma pessoa do ponto de vista médico respeitável, que chegou a ser preso em 1971, ficou dois anos preso, por conta de ser um dos pioneiros de fazer a cirurgia, coisa que até hoje, mesmo no meio médico, não é muito entendido esse tipo de situação. bom, desses pacientes que fizeram a cirurgia, a grande maioria já usavam hormônios, aqui no caso do transexual feminino, estrógeno, no caso do transexual masculino, hormônios andrógenos, hormônios masculinos. Atividade sexual, você vê, 74% tinham, atividade sexual, portanto, um quarto não tinha, alguns relatavam uma ginecomastil, um aumento da mama espontâneo, coisa difícil também de explicar. Todos eles, nesse ambulatório aqui da doutora Berenice, a genitália externa era normal, era uma genitália masculina, embora a pessoa se achasse mulher. E os níveis de hormônios masculinos, todos eles estavam normais depois de suspender a medicação. No caso da mulher que se sente homem, um número menor usava hormônios masculinos, tinha uma atividade sexual mais ativa, pelo menos 25%, todos referiam que as menstruações eram irregulares, 10% tinham um aumento dos pelos e todos apresentavam mama e genitália normal para o sexo feminino e hormônios normais para o sexo feminino, embora se sentissem homens. Respondendo a questão, existe um parecer do Conselho Federal de Medicina de 2010, os pareceres da Advocacia da União, que colocam requisitos para que você intervenha nessas pessoas, que é maioridade, acompanhamento psicoterapico por pelo menos dois anos, laudo psicológico psiquiátrico favorável à cirurgia e o diagnóstico de transexualidade. Então, são os quatro pontos fundamentais para você fazer qualquer tipo de intervenção. Então, essas pessoas começam com psicólogo, com psiquiatra, passam por um assistente social, que é muito importante em todo o processo, pelo endocrinologista e só depois disso, depois disso, é que elas, depois desse período, que são dois anos, é que elas vão começar a fazer intervenções com o cirurgião e aí a enfermagem também é extremamente importante para dar assistência nesse processo que continua com a necessidade do psicólogo, continua com a necessidade dos profissionais, portanto, é multidisciplinar. Voltando aqui. era isso. Então, a gente continua nesse processo muitas vezes a vida toda. Depois, tem alguns transexuais famosos, se não me engano, a filha do Toninho Cerezo, que eu falo porque é de domínio público, se não me engano foi ela que falou que achava que a cirurgia ia resolver todos os problemas, mas não, os problemas continuam. Isso acontece em geral nessas situações de cirurgia plástica. Cada um, então, tem alguns quesitos para você cumprir. No caso do psicólogo do psiquiatra é fazer o diagnóstico como nós já vimos, não é tão fácil assim, identificar se existe o desejo de realização da cirurgia. Para isso, nós temos que explicar quais são as reais situações e fazer o segmento pré-imposto operatório. Então, por exemplo, a gente tem oficina onde você mostra casos reais, as complicações que não são pequenas e qual expectativa. Sempre que você mexe com o corpo, às vezes a expectativa não é aquilo que a gente realmente entende. Quer dizer, eu quero ter o corpinho do fulano. Espera aí, precisa ver se isso é uma coisa factível. Então, o psicólogo, o psiquiatra são muito importantes no diagnóstico e nessa colocação. O endocrinologista que faz a terapia hormonal, que começa isso também num momento para frente, depois que o psicólogo, o psiquiatra autorizam isso, e estabelece também as vantagens e desvantagens da terapia hormonal, que também tem efeitos colaterais. Acho que não é questão da gente falar aqui, mas se usa no caso da mulher que nasceu mulher, mas que quer se transformar em homem, testosterona, existem algumas situações de testosterona para levar ao aumento de clitóris e características sexuais masculinas. No caso da mulher do homem M2F, M para F, estrógenos, que leva ao aumento de mamas, isso leva algum tempo. Aqui já com autorização, lembrando dos efeitos colaterais, tanto de estrógeno como de testosterona, como arritmia, trombose, depressão e outras coisas, como osteoporose, a mais longo prazo, que devem ser monitoradas nesses casos. O cirurgião pode intervir de várias formas, já no momento posterior, tanto para a mama, transformando uma mama feminina masculina, a face, tornando curvas mais femininas ou mais masculinas, se tirando pelos com laser ou se implantando pelo cabelo, a voz, que pode ser mudada também, o otorrino pode fazer isso, e tratar as diversas complicações que podem ocorrer na cirurgia. assistente social que dá um apoio enorme, lembrando que muitas vezes essas pessoas também tiveram que sair cedo do lar, tiveram que se virar, foram rejeitadas, nem sempre elas conseguem emprego, muitas vezes tem que se prostituir ou tem que levar uma vida dentro da marginalidade com todas as implicações para isso, de locomoção, de se arrumar um lugar adequado, de se fazer curativos, etc. E aí assistente social é fundamental. A enfermagem na recuperação, na assistência e apoio aos profissionais da área de saúde. E todos sempre devem ter paciência, falar, refalar, ratificar as questões como complicações, os resultados, os objetivos e os limites da cirurgia. A cirurgia que a gente chama de redesignação do gênero tem uma série de termos, mas a redesignação de gênero é o termo que a gente prefere usar. O histórico disso começa lá na Grécia, em Roma, mas em 1931 tem a primeira cirurgia de um homem para mulher. Eu acho até que é o filme que o Wilson chamou a atenção da mulher dinamarquesa. Depois em 1946 uma faloplastia, um pouco depois, no começo da década de 50, 52, o primeiro americano e a primeira brasileira foi em 1969. Ela fez a cirurgia no Marrocos por um cirurgião francês porque na França na época não se fazia essa cirurgia. De lá para cá, eu falei em 1971, o cirurgião brasileiro que fez a cirurgia em clínica privada chegou a ser privado a liberdade dele por conta disso. e essas cirurgias foram até 1997 proibidas no Brasil. Ou seja, as pessoas que desejassem ou iam para clínicas clandestinas correndo todo mundo vários tipos de risco ou iam a médicos do exterior. A resolução que eu comentei do Conselho Federal de Medicina resolução 1652 barra 2 que é de 2010 regulou a cirurgia de mudança de sexo autorizando hospitais públicos e privados independente de atividade de pesquisa procedesse a cirurgia de transgenitalização ou procedimentos complementares tanto sobre gônadas como as características sexuais secundárias no tratamento de transsexualidade esquece o transexualismo. em 2008 o governo brasileiro decide finalmente oficializar as cirurgias e voltou e ainda existe uma luta existe algumas jurisprudências mas ainda se luta e recentemente uma transsexual que eu até acabei conhecendo pessoalmente ela colocou em rede social que ela iria se matar caso não autorizasse a mudança do nome e a mudança do gênero ou seja até hoje na prática existe dificuldades né esse daqui é um parecer de um promotor de justiça 2004 e eu separei essa frase que o Estado deve assumir sempre uma posição que valoriza a conquista da felicidade pois soberana é a vida não há liga acho que essa frase é uma frase que resume isso então as cirurgias de mudança de sexo ou a cirurgia de transgenitalização são realizadas pelo sistema único de saúde desde 2008 através de uma portaria 457 de agosto 2008 até 2014 6.724 procedimentos ambulatoriais e 243 procedimentos cirúrgicos foram realizados em 4 serviços habilitados nós temos ainda poucos serviços que fazem a cirurgia lá na faculdade de medicina do ABC nós fazemos essa cirurgia um ano um pouco mais de um ano ano e meio e nós já fizemos 18 cirurgias são cirurgias complexas os casos são complexos e nós temos uma demanda muito maior e poucos serviços realizando e a necessidade de mais serviços se entrosar então a portaria do ministério de saúde estabelece que a idade mínima para procedimentos ambulatoriais seja de 18 anos respondendo a sua pergunta só que para procedimentos cirúrgicos a idade mínima é de 20 anos qualquer cidadão que procurar o sistema único de saúde sistema público apresentando a queixa de incompatibilidade entre o sexo anatômico e tem o sentimento de pertencer ao sexo oposto ao dono nascimento tem o direito ao atendimento humanizado acolhedor e livre de qualquer discriminação coisa que nem sempre é fácil porque uma pessoa que tem o corpo de mulher que se chama José e não Maria e você chama essa pessoa pelo nome já deixa não deixa de ser uma forma de você estar discriminando não por conta de quem está chamando a pessoa mas por conta do documento que ela lê e que não condiz com o corpo e com o desejo daquela pessoa então essa questão do nome social você quer falar um pouquinho sobre isso não? existe aqui nós estamos falando existe alguns estados no Brasil mas existe uma lei também de alguns municípios que facilitam a transformação a pessoa escolhe o sexo que ela quer ser chamada na carteira isso na prática não é tão fácil assim eu já tive perguntas do tipo mas que banheiro frequenta? mas se for preso vai para presídio masculino ou feminino? então existem algumas situações com o que não é tão fácil que É um dos dados aqui da Escandinávia, eu fiz uma conta se a gente trouxer para o Brasil, por exemplo, em cada 11.900 homens, um é transexual. Na população do Brasil de 210 milhões, sendo 103 homens, a gente teria aí 8.679. Para ter uma ideia, só no centro de DST AIDS, que atende essas pessoas, tem 3.000 potenciais e 300 esperando a cirurgia. Então não é um problema tão pequeno, é um problema tão grave quanto o câncer, quanto outras patologias, pelo impacto que isso traz à pessoa e à própria sociedade. Eu acho que eu já passei os 18 minutos do Benito, que era da aula, e eu gostaria que a gente colocasse em discussão, se alguém quiser fazer alguma colocação, e deixasse a cirurgia propriamente dito, que é mais pesada, as imagens eu diria que são mais fortes, eu nem sei até onde a gente pode ir numa situação dessas, mas deixar o procedimento cirúrgico em si para uma próxima apresentação. O que eu preparei para hoje era isso. Obrigado. Duas dúvidas. A primeira, quais são os quatro serviços aqui? São quatro serviços de São Paulo, certo? Imagino que a gente não tenha hoje, fora do estado de São Paulo, nenhum hospital habilitado, digamos assim, para fazer a rede, tem? Bom, primeiro assim, duas dúvidas, é ótimo, porque eu tenho zilhões de dúvidas. Que bom. Em São Paulo você tem o Hospital das Clínicas, você tem o Hospital Mário Covas, você tem a Escola Paulista de Medicina, que tem um serviço, que está começando a fazer cirurgias. Existe um serviço privado em Jundiaí, talvez a maior experiência do Dr. Jurado, que parou. Em Rio Preto também tem um serviço privado. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, você tem o serviço, você tem, vai ter um agora na Bahia, não sei se já começou. Em Recife tem, mas acho que não faz, Minto, Recife sim. Fortaleza e Goiânia, que também, Goiânia não sei se ainda está fazendo. Esses são centros e há necessidade, primeiro, de treinamento. Eu, por exemplo, integro o grupo, na realidade eu organizei um grupo, que a gente estava tentando, desde 2008, fazer isso lá na faculdade. Só agora que foi viabilizado, graças ao governo do Estado, que permitiu isso. Mas é muito pouco em relação à demanda que se tem pelo que a gente viu. Porque não é só, por exemplo, existem as complicações, perfuração de reto, fístulas, enfim, de essências, necessidade de retoque, etc. Então, o número de procedimentos, de cirurgias, ele vai crescendo numa progressão grande. Isso no mundo todo. Em tese, a cirurgia é feita num tempo único. Num tempo único. Nós fazemos a cirurgia de homem para mulher. A cirurgia de mulher para homem é uma outra discussão e é mais complexa e é feita em mais de um tempo. Mas a de homem para mulher é um tempo só a cirurgia de transgenitalização. Mas antes disso, nesses 18 casos que a gente tem, todas já passaram ou pelo tem uma mama feminina por uso de hormônios ou por implante de prótese. O homem é o contrário ao que o transexual masculino. Ele quer tirar a mama. O genital feminino para masculino é mais complexo. O uso de hormônio masculino aumenta o clitóris. Você às vezes vê clitóris grandes de 5 centímetros. Mas não é um genital do tamanho de um pênis. e aí você ou deixa um pênis desse tamanho com sensibilidade ou você usa um retalho miocutâneo e você pode perder a área erógena, o que não significa que não vai ter prazer, que é o clitóris. Assim como a glândula e o pênis é grande a sensibilidade importante do ponto de vista de prazer sexual. E uma última coisa, você coloca assim, procedimentos ambulatoriais é manejo medicamentoso, porque não há nada cirúrgico que se faça ambulatorial. Cirurgia de grande porte. Não, não. Tem sim. Desde uma epilação com laser, por exemplo, algumas coisas que você faz com anestesia local, implantes, etc, cabelo, pode fazer nível ambulatorial com anestesia local. E são pacientes que chegam já tendo feito manipulações, por exemplo, a questão de injeção de silicone, feita em condições adversas, assim, chega mexido de alguma maneira, uso de hormônio totalmente viajante no tiro de dose, vocês pegam pacientes muito mexidos, quer dizer, que torna mais difícil ainda a abordagem. Por exemplo, o ideal é que o genital não tenha sido mexido, não tenha feito a cirurgia de fimose, postectomia, não tenha sido retirado os testículos. O ideal é que não tenha usado silicone, porque esse silicone industrial injetado na nádega, ele com frequência corre para a perna, corre para o escroto, corre para o genital, e isso, a gente que está, por exemplo, começando, tem uma preocupação, porque complica mais, dá mais decência, dá mais infecção, dá mais problema. Então, tem sim importância. Alguns pacientes se automutilam, se emasculam, enfim, existe realmente toda sorte de manipulação que pode complicar até a própria cirurgia, e sem contar aqueles pacientes que são soropositivos, nós temos alguns casos de pacientes soropositivos, também, às vezes, tem um potencial de diabetes, etc, para complicar a cirurgia, trombose, essa coisa toda. Tem número de suicídio? taxa de suicídio. Claro que tem, claro que tem. Veja, talvez eu seja a pessoa mais adequada para falar dessa parte psíquica, emocional, nós temos aqui eminentes profissionais da área de saúde mental que podem até colocar isso. Mas você imagina o seguinte, imagina uma criança de 3 anos, de 6 anos, que nasceu com testículo, com pênis, mas que quer se vestir de vestidinho, que quer brincar de casinha, que se identifica com as meninas da idade dela, depois essa criança vai ser adolescente. Você fez um comentário uma vez que eu guardei que é muito pertinente. Uma coisa é você sair, ver dois homens abraçados na Avenida Paulista. Uma coisa é você ver dois homens abraçados numa região de periferia onde isso não é aceito. Então, você já tem um impacto na família, você tem um impacto na sociedade desde a infância, você muitas vezes é rejeitado e é obrigado a sair, você tem impacto no trabalho, você tem impacto entre os seus amigos, então muitas vezes você é jogado aí realmente para a marginalidade e com todos os conflitos. Eu, por exemplo, tive dois padres que eu convivi um na época do Hospital das Clínicas, era um padre que tinha 70 anos, tinha sido padre, era transexual, e outro que ainda não tinha feito a cirurgia. O conflito, eles eram pessoas extremamente religiosas, crentes, mas que viviam um conflito com as crenças dele enormes. um deles vivia me mostrando trechos da Bíblia que justificavam essa necessidade dele, essa transformação, os desejos sexuais dele. Então, ao contrário do que às vezes a gente imagina, eu tenho um grupo de urologistas que teve grandes discussões do tipo, o que se retrata isso daí quando tem gente morrendo de câncer? quer dizer, uma pessoa que fala isso não sabe a real importância do profissional de saúde para dar assistência a essa pessoa. Do mesmo jeito que o leproso já foi rejeitado, do mesmo jeito que em Esparta se sacrificava as crianças que nasciam com problemas, do mesmo jeito que o AIDET, o AIDS, já foi uma doença de exclusão, eu vejo nesse comentário o mesmo tipo de coisa porque são pessoas que precisam da nossa assistência e convenhamos, quando a gente está num pronto-socorro, o cara que tomou um tiro, a gente vai tratar, obrigado, muito obrigado, a gente vai tratar essa pessoa que tomou um tiro e nunca pergunta se ele é mocinho ou bandido. A nossa missão é salvar essa vida e nesse sentido eu acho que nessa mesma linha vale a nossa atuação para essas pessoas. A cirurgia feita fora do Brasil, aí a Europa está muito mais adiantada do que a gente, tem países que fazem isso, ela é tecnicamente igual que se faz aqui, assim, tem... É, não sei se está mais adiantado no sentido técnico, né, eu acho que realmente a cirurgia, a cirurgia plástica, a urológica brasileira, ela está num nível padrão internacional, você tem técnicas alternativas, por exemplo, a Argentina, né, falar o nosso vizinho aqui, usa técnicas diferentes, eu acho que o resultado estético dessa técnica que a gente usa, não é nossa, não é nova, que é de você inverte o pênis, quer dizer, a glande vai para uma cavidade que você faz entre o ânus e a... e a bexiga, então, a glande passaria a funcionar como se fosse um colo de útero, e a pele do pênis, ela funcionaria como a mucosa da vagina. Então, é uma técnica extremamente interessante, que eu acho que complica menos, mas, enfim, isso ainda é passivo de um monte de discussão. na Ásia, se faz muito, enfim, se usa, às vezes, segmento de alça para fazer a neovagina. Isso entra em discussões que são mais complicadas, né, você precisaria ter serviços fazendo estudo prospectivo, e acho que isso não existe ainda. O que existe é que se você pega uma criança de 12 anos e você começa a estrogenizar, se ela for homem, e uma criança de 12 anos, se for mulher, você androgenizar, mas isso é proibido, evidentemente, que no nosso país... Mais ainda, bloquear a puberdade para depois começar a hormonioterapia. Exatamente. Bloqueia para nem deixar sinais puberais próprios se apresentarem. Tem países que fazem isso, né. Houve, né, eu não lembro, Roberto, não sei se você está mais por dentro disso, ou chegou a haver uma legislação mais favorável que foi rapidamente retirada, né. Lá não ficou pouquíssimo tempo. Eu tinha até isso daqui, e a gente vai tirando, porque senão fica muito longo. Acho que foi a Dilma que deu... Sim, é. Foi tirada. Foi rapidamente. Um setor organizado aqui no nosso país. Na Argentina, por exemplo, era muito mais liberal. Chega lá e fala assim, olha, eu quero ser chamado assim, de mulher, e ele consegue muito mais rapidamente. A gente, apesar de ter no Estado, em alguns municípios, essa legislação, ainda é difícil. Ainda é difícil no Brasil. Mas tem lugares piores, se não me engano, acho que é o Peru, que nem tem, nem é... Enfim, existem países que são muito mais herméticos do que a gente, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista médico. Você acha que a transexualidade é mais uma questão de identidade de gênero ou aceitação social? Não. A princípio é uma questão de identidade de gênero. A aceitação social, ela vem depois. Aí você lida com os preconceitos próprios de cada sociedade. Então, você pega, por exemplo, no Irã. No Irã, se uma pessoa é homossexual, eles induzem a fazer a cirurgia. Não tem essa de homem gostar de homem. Então, vira mulher e aí você gosta de homem. Mais ou menos isso, se eu estiver sendo grosseiro. mas é assim que funciona. Na maioria das sociedades indígenas, que a gente tem aqui no Brasil, existe uma aceitação da homossexualidade, muito mais fácil do que na nossa sociedade, mas não existe a aceitação, por exemplo, do homem efeminado. eu não sei, eu não tenho esse nível de lembrança de antropologia, mas acho que é tupi-guarani, se não me engano, se pode homem viver junto com homem. mas um dos homens, se ele adota um papel mais feminino de cuidar da casa, de ter trejeitos mais femininos, ele é hostilizado. Não tem problema, o homem pode lidar com o homem, mas tem que ser guerreiro, tem que ir para a guerra. Entendeu? Então, o comportamento da sociedade, a história da sexualidade mostra tudo isso daí, a história da sexualidade é extremamente rica, né? as culturas tântricas, etc., é assunto para um curso. Joana, você tem direito a fazer uma pergunta. Direito? Então, Roberto, no ambulatório, a gente teve recentemente uma garota que veio nessa situação, já fazendo uso de hormônio e também só querendo retirar a mama. É muito mais comum essa situação? Como que você vê isso? Não, isso é menos frequente. Faria de lugar para lugar, mas é mais ou menos um para cinco. quer dizer, tem mais ou menos um homem que quer virar mulher, desculpa, cinco homens que querem virar mulher para uma mulher que quer virar homem. Varia muito isso daí, mas a estatística é mais ou menos essa. que idade tinha essa? 18. 18 anos. Ela já vinha tomando hormônio do serviço privado, e ela estava tentando migrar para cá. Inclusive, muito bem informada. Eles são muito bem informados em geral. Existe uma comunicação grande, às vezes tem mais informação que a gente em termos que a gente. Muitas vezes ajuda, ajuda, tem muitos, tem muitos transexuais masculinos que tirando o peito já estão satisfeitos. Existe uma satisfação fisicamente de já se sentir com barco, com essas coisas. Fazer xixi de pé é um desejo muitas vezes desse transexual masculino. Agora tem que ver, por exemplo, essa pessoa, ela conseguiu viver junto com a família? Havia uma aceitação relativa ali, com os entraves e eu acho que estava caminhando, mas ela conta todo esse histórico que você relata. Desde muito cedo já tinha essa dificuldade, aí tentou, inclusive, ter algum relacionamento com o homem, mas acabou não dando certo e a própria aceitação da família também é parcial. Uma parte aceitava, outra não. Então, sempre é uma vida difícil, é um sofrimento muito grande. Sem dúvida. Agora você vê, o que está acontecendo é que esse nível, a sociedade do espetáculo, talvez ajude bastante, porque existe várias situações de pessoas conhecidas, eu citei uma aqui, mas parece que o Brad Pitt tem uma filha, um filho que é transexual, o Bonovox, né? Acho que é o mais velho, eu acabei de ler, acho que esses dias eu vi a notícia que apareceu mais quando eles estão anunciando agora a separação. eu acho que isso vai fazer o assunto ficar é a filha da Grete, o filho da Grete, é um homem, mas assim, são pessoas que ajudam no sentido de se, entre aspas, banalizar e tornar mais fácil a aceitação de quem não tem a fama, Oi? Pois é, veja, na realidade assim, as pessoas vão investindo no corpo e também tem que investir no psique, né? porque é o que é o tal negócio, não é só o corpo que vai tornar a pessoa feliz, né? Ela tem que ter um enquadramento na sociedade, enquadramento na família, etc, para que isso corra de forma feliz, né? Que ela seja feliz. Wilson, é isso? Obrigado, viu? Eu queria aqui agradecer ao Roberto pela sua brilhante apresentação no dia de hoje sobre a transexualidade e convidá-los para a semana que vem, né? Nós teremos aqui uma palestra muito interessante que é da infância à adolescência um olhar sobre a educação em sexualidade, né? Teremos aqui a Graça Margarete Tessarioli e Paulo Tessarioli falando, discutindo, apresentando conosco esse tema muito interessante e que tem tudo a ver com aquilo que nós trabalhamos no programa. Então, até quarta-feira que vem à nossa equipe, a todos que nos assistem no YouTube, que será mais uma excelente oportunidade para aprofundarmos em temas para os adolescentes na Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo. Uma boa noite a todos e até quarta que vem. e aí a gente em e a